Abertura Alvo avistado no túnel oeste! Quero alguém lá em cima e armado. Equipe 1, defluem e protejam o perímetro! Ele está ali! Abertura O que temos? Aquele negócio está emitindo oscilação eletromagnética no ar. Os sistemas estão inativos. Barton, fale comigo. O senhor quer que eu detenha ele? Ou vai mandar mais homens pra ele surrar? Já te aviso. Você é grande. Mas não tanto. Não. Você decide logo, não é? Porque eu estou começando a torcer por ele. Última chance, senhor. Espere. Eu quero ter isso. Espere. 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 Obrigado.